Cara, o Faustino postou um vídeo há 20 minutos. Saiu! Saiu! Porra, o Faustino pegou a Glaze. Ele pegou a Glaze mesmo, cara. Beijão, beijão na boca. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Já tá com 77 mil likes em 32 minutos. Nossa, nossa, nossa. 77 mil likes. Que isso, velho? Você como representante empoderada das mulheres, o que você acha do aumento de feminicídio no governo Lula? Não tem um aumento de feminicídio no governo Lula. Vamos lá, desde 2015 foi aumento de recorde de feminicídio. É um governo machista? Ah, você é do Bolsonaro. Peraí, só é governo fascista quando é de direita. Governo... Eu não me interesso responder você. Responde, é medo ou é vergonha de falar a verdade? Vai buscar o Bolsonaro. É medo ou é vergonha de falar a verdade? Pergunta pro Bolsonaro. Pessoal, eles querem reescrever a história, mas essa aqui foi a primeira senadora ré na Lava Jato em 2016. O marido dela foi preso e o atual namorado dela foi condenado por improbidade administrativa pela Justiça do Rio de Janeiro. Foi ou não foi? Idiota. Galado. Essa, assim, o judô tem que estudar essa queda. Essa é a democracia de vocês? Fascista eu quebro no pau. E aí, vai quebrar no pau quem? Me ferrei, amigo. Não tem medo de você não. O facinho vem todo grande. Não tem medo não. Isso aqui, nenhuma imprensa vendida e nenhum blog de Natal vendido vai falar sobre isso. Estou acabando de sair da Polícia Civil, fiz um BO de agressão da Gleice Hoffman, presidente do PT, e o deputado mineiro, deputado federal do PT. O mineiro, além de ter agredido, ele ficou ameaçando, com fascista na porrada. Mineiro, eu não tenho medo de você, cara. E outra coisa, o Deus que está comigo, ele não dorme, e eu não tenho medo de vocês. Eu quero deixar um recado também para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Eu já estou sofrendo inúmeras ameaças da esquerda. Com esse vídeo agora, eu vou sofrer ainda mais. Então, qualquer coisa que venha acontecer comigo, vocês já sabem quem fez. Se você, assim como eu, é indignado com tudo o que acontece, com tudo o que o PT fez, compartilha esse vídeo e me segue aqui nas redes. Ah, o nosso time é foda ou não é? Pelo amor de Deus, cara. Na boa, sim. Pelo amor de Deus, cara. Na boa. Eu sei que a Fran, lembra que a gente falava muito da Hydra, né? E a gente achou que a Hydra ia ser... Ah, nós eles são 22. A Hydra é muito maior. Porque, assim, o método, mamãe falei, ele tem estilos novos, com gente muito diferente. Olha isso. Isso aqui é uma mera sucessão aqui do... Eu gostei muito da queda. O cara, ele puxa pelo braço e ele se joga no... Isso aqui é da... Parece que eles estavam brincando, com as brincadeiras que eles estão rogando, sabe? Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele pega na orelha, assim, o meu... Eu sei como requisito, velho. E depois ele fala que ele é brabo, que ele pega na porrada. Ele é brabo, ele é brabo. Ele tá rindo ali, meu bobo. Carinha dele. Não, de novo, vamos ver a girada, porque o cara caiu primeiro na girada. Representante empoderado das mulheres, o que você acha do homem sem feminicídio no governo Lula? Não tem um aumento em feminicídio no governo Lula. Vamos lá, desde 2015, é um governo machista? Ah, isso é do Bolsonaro. Peraí, só é governo fascista quando é de direita. Governo... Eu não me interessa responder você. Responde, é medo ou é vergonha de falar a verdade? Vai buscar o Bolsonaro. É medo ou é vergonha de falar a verdade? Pessoal, eles querem reescrever a história, mas essa aqui foi a primeira senadora ré na Lava Jato, em 2016. O marido dela foi preso e o atual namorado dela foi condenado por improbidade administrativa pela Justiça do Rio de Janeiro. Foi ou não foi? Jota. Orelhão, orelhão, orelhão. Eita, nossa. Esse cara tem que ser caçado. Esse cara tem que perder o mandato. É a vida, né? A vida vai acontecer nada. O cara quer jiu-jitsu. Essa é a democracia de vocês? Fascista, eu quebro no pau. Ei, vai quebrar no pau quem? Me ferrei, galera. Não quero de você não. Matheus Faustina, nota aí. Tem um medo não. Isso aqui... Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Existe uma queda no judô, eu esqueci o nome, que você puxa pelo que o mano e você senta com o pé assim, você traz o cara, mas você logo levanta. Tanto que você não deita, você bate o quadril no chão e levanta de uma vez. Ele tipo puxou o braço do cara e se jogou no chão assim. Muito engraçado, velho. Puta, velho, ó, assim... Modéstia à parte, o método do meu mãe fala é muito bom, né, cara? Na boa, muito bom. Muito bom.